Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é que eles vieram fazer? Eles vieram exterminar. Exterminar São Paulo. Guardiã, falta de respeito essa merda aqui. A gente multa. A buzininha. Pergunta quantas naves eles vieram aqui. Quantas? Mais de mil. Mais de mil naves? Pergunta se eles são casados. Aí, olha. Pergunta se eles são casados. Não, não, não. Posso falar para vocês? O que? Vamos falar para mim. O que? São? Ela falou que nós somos bem-vindos, mas eles estão querendo acabar com São Paulo. Pergunta onde ele estacionou as naves. Não. Eu reconheço naves. Aonde estacionou? Pergunta. Aonde estacionou? Aonde? Não, tem que falar na língua dele. Na língua dele. Everything is going on. Campo de Marte. Ah, foi do Campo de Marte até. Ah, é longe. Eles vieram como para cá? De Uber? Pergunta. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Você está rindo. A gente está fodido aqui. Tudo bem, você perguntou para ela. Ela é engraçada. O que ela falou agora? O que ela falou? Patinando. O que é? Patinando. Eu não entendi. Patinando. Ah, vieram patinando. É muito bem. Eu sou a capitã. Ela não me conhece. Ela não me conhece. Ela não me conhece. É muito bom. Ela não me conhece. A gente não me conhece. Não me conhece. Eu sou a capitã. Foi, Claudio. Eu dou pra mim. A gente da linha mesmo. A gente da linha? Não, mas fala assim. Não, fala que a gente está fazendo show para eles sentarem. E depois eles invadem. Só fala por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pede com carinho. Não, não, não. Não, ninguém está entendendo essa discussão aqui. Não, o que eles estão falando? Pede para sentar. Só pede para sentar. É, só senta. Por favor. Isso. Tá puto, Davi. Tá puto. Agora eu entendi isso aí. Ó, se eu falar para ela durma, ela não entende. É, ela não entende. Você tem que falar durma na língua dela para a gente salvar a terra. Aí ela vai entrar a hipnose. Olha nos olhos dela e fala durma. Só fala durma que ela vai... Durma, durma. Não, durma português. Na língua dela. Onde você estudou? Onde você fez intercâmbio? Onde você fez intercâmbio? Na Estácio. Na Estácio. Ele aqui, ó. Fala para ele agora também, ó. Minha família inteira aqui. Durma. Raio. Caramba. Uma salva de palmas para a nossa tradutora. Loucura, hein? Só. Ó, você está gostando do show? Estou. Ah, falaram que você é inteligente, né? Um pouco. Ah, legal. Qual foi a primeira vez que os alienígenas vieram para a Terra? Hoje? A primeira vez, assim, você sabe quando que eles vieram? 1947. Ah, vida. Por quê? Roosevelt. Roosevelt? É. Ah. O que aconteceu? Caiu o disco voador no deserto. Ah, no deserto? Da onde? Ele sabe tudo. Sabe tudo, né? Novo México. Novo México? Sim. Eu não sabia mesmo. Caraca. Legal. A hipnose é bom para tratamentos, assim? Sim. Muito bom. É bom para acabar com as disminições. A pessoa fica mais aberta. Fica mais aberta? Sim. Tá bom. Pensar nisso aí. Tô tocando aí. Pode, pode. Pode, pode. Alô? Tiaguinho? Tiaguinho? É o Tiaguinho, velho. Peraí, peraí. Tô no meio do show. Fala que você tá no show. Eu tô no show, tô no show. Posso te ligar depois? Fica merda. Peraí que eu tô com o microfone na boca aqui. Peraí. Descola uns convites pro tardezinha. Fala pra ele. Você descola o convite lá. Isso, da tardezinha. Tá, mas você atrapalha. Consegue três. 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 Então, fechou. Fechou, então. Depois você liga. Valeu aí. Valeu. Entendi, vai. Eu, André. Só mais três. Ele não vai. Ah, ele não vai? Caramba, é que atrapalha o show. Atrapalha. Vou pra vibrar aí, tá? Não, só pra... Não vibra. Não, não. Fica tranquilo. Tranquilo. Tem mais aqui, peraí. Não, não. Tá, já começou. Fique. Só você me escuta. O que foi? Sente. Senta aí. O que aconteceu? Ele não tá... Só você me escuta. Só você me escuta. Só você... Só você... Desculpa, eu tomo a multa. Só você... Vai. Escuta. Quanto? É dois, já. É dois? Dois. Já tá com três. Três. Caramba, cara. Só pergunta ali. Quatro. Quanto já foi? Quatro? Cinco. Cinco meses. Ai, caçamba. Ai, começa. O que foi? O que foi? Ih, caramba, tá... O que foi? Tá incomodando. Tá incomodando? Tá incomodando? Tá, ok. Precisa de ajuda? Ainda não. Cinco. Caramba, mano. Seis. Vai, vai, vai. Seis. Caramba, seis já. Tudo bem? Ai, caramba. Dá pra ajudar ou não? Sete. Tá com seis ainda. Hã? Tá com seis. Agora... Sete. Sete. Caramba. É oito já. Oito. Ajuda ele aí. Ajuda ele aí. Peraí, vai nascer. Vai nascer. Ajuda, ajuda. Ajuda aí. É nove, ó. Estourou a bolsa. Estourou a bolsa. Estourou, estourou. Vai, vai, vai. Estourou, estourou. Estourou. Pega, pega, pega. Pega, nasce, nasce. Vai, vai. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Aí o filho, nasceu, filho, nasceu. Tira, tira. Aí. Põe aqui pra ele. Isso. Ah. Dá de mamar pra ele. Dá de mamar pra ele, hein? Levanta pra dar melhor, hein? Isso. Qual a importância de dar de mamar pro bebê? É, desse crescer saudável. E aí? O senhor me estreia traído. Chocada. Chocada. Nasceu. É, só você me escuta. Fui mãe? Ela foi mãe. Só você me escuta. É, a esposa dele. Ah, esposa. Só você me escuta. Pede pra ela. Fala pra ela. Fala pra ela. Senta. Vem. Só você. Me escuta. Põe aí, peraí. Tô acreditando. Pede pros alienígenas abrirem os olhos na língua deles. E quando eles abrirem os olhos, ele entende português. Eu tenho que ir. Eu me escuta. Eu me escuta. Puta que pariu. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Senta aí, senta aí. Olha, que beleza. Só você. Olha lá. É tupido. Desculpa. Ih, fez xixi. Caramba. Cagou. Obstetra aí também. Obstetra aí. Encostem aqui, ó. Encostem. Encosta. Olhem pra mim aqui, ó. Encosta. Ele não tá ouvindo. É, só encostar ali. Só você. Ele não tá ouvindo, é. Agora você escuta tudo. Um, dois, três, olhos abertos. E isso. Ó, encosta. Depois peça pra frente. Lembra da palavra mágica que inspira. Fecha os olhos e durma.